Muito bem, eu já entendi, eu entendi perfeitamente, eu entendi perfeitamente Ariadna deixa o Bolinha muito tímido, o Bolinha parece ser essa pessoa, mas realmente ele é um cara tímido, Ariadna, eu gostaria de ver esse beijo, o público do Brasil inteiro gostaria de ver esse beijo, eu vou te dar um beijo, agradecendo a sua presença aqui no Pânico hoje, muito obrigado, muito obrigado, o que que é? É o selinho, você acha que eu sou frouxo? É o selinho! É o milho, é o milho, é o milho, é a sua! Ariadna é uma mulher super desejada, menino! Você tá vendo como é que é? Olha essa alegria, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo também, Ariadna, eu vou dizer uma coisa pra mim, eu vou dizer um negócio pra você, vai lá Bolinha, agora é o Bolinha, não, obrigado, uma menina tão bonita, posso falar, vocês, vocês são frouxos, fala isso pra ele, fala Ariadna, não tem problema, ele não me dá o beijo aqui, lá em casa mais profunda, aí sim, tchau gente, obrigado Ariadna, obrigado por você ter vindo, muito obrigado pela sua audiência, domingo que vem tem mais fãs, tchau! だから diz assim, não, tchauchau! Tchau! Tchau, tchau.